De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colhe a madura do pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu entanto Xela pode ir tranquila Teu rebanho tá bom